O corpo sumiu, é os menores aqui da Norte que te desova no rio Madares, mas arroba, surte, cada um, eu ganhei O senão, por um, subiu, seu corpo sumiu É os menores aqui da Norte que te desova no rio Arroba mil kit não, arroba mil kit não Vem da seu comédia, vai conhecer o 3 8'ão Paru, vejim Paru, vejim Estou bom, at once, bezim Paru, vejim